Good morning, guys! How are you? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, meus amores, vamos continuar nossa aula? Nossa aula tem continuação do Uncontable e Contable Now. São os nomes, são os substantivos contáveis e substantivos não contáveis, certo? Então, vamos lá. A tia vai fazer uma revisão com vocês, porque na próxima aula é a nossa provinha de inglês, que é a P2, certo? A P2 fala tudo sobre isso aqui, tá? É o capítulo 8, 9 e 10, que está falando sobre substantivos contáveis e substantivos não contáveis, né? Contable, uncountable nows, né? Então, ele tem aquele, ah, eu posso contar um lápis? Sim. Eu posso contar o ar? Não. Eu posso contar a felicidade? Não. Então, é tudo isso aqui que nós vamos ver, certo? O que expressão eu uso para o substantivo que é contável? O mud, o many, o few, a few, a little, a little, certo? Então, nós vamos ver hoje, certo? Só para fazer uma revisão, ok? Então, antes de mais nada, qual o significado de mud? Tem mud e many. Qual o significado de mud? Mud quer dizer muito. Muito, uma coisa que tivesse um monte, mas que você não pode contar. Ali tem um monte de areia, mas você não pode contar a areia. Então, a gente usa a expressão much. O much é usado para coisas incontáveis, certo? Eu também posso usar o much numa pergunta how much is it? Porque eu quero saber o preço de alguma coisa. Então, é how much. Eu uso a expressão much também. Many. Qual o significado de many? Many quer dizer muitos ou muitas, né? Eu posso ter mais de uma coisa. São coisas que eu posso contar, né? Few. O que significa feel? Quer dizer poucos ou poucais. Também são substantivos contáveis. São tudo que eu posso contar, né? Por exemplo, eu posso contar canetas, né? Ó, eu tenho three pens. Então, eu posso contar. Então, eu uso many. Many pens. Eu posso usar... Eu tenho poucas canetas. Então, eu uso feel. Poucas. E quando eu falo que eu tenho muitas canetas, eu falo aqui, ó. Eu tenho muitas canetas. Eu uso many, certo? E feel? Eu tenho poucas canetas, né? Eu tenho poucas. Então, eu uso feel, ok? Então, feel é para coisas contáveis. E o a feel? A feel também eu posso usar com esse exemplo aqui. O a feel, se for ao pé da letra, é uns poucos. Umas poucas. Só que soa mal, né? Você fala uns poucos. Não fica legal. Não soa bem. Então, ele tem uma tradução de algumas. Então, a feel, você coloca algumas e alguns. Então, eu tenho algumas canetas, né? Eu tenho algumas canetas. Eu vou botar uma de cada cor aqui. Então, eu tenho algumas canetas. Então, eu posso usar a feel. Como eu posso também colocar que eu tenho poucas canetas, feel. Eu tenho algumas a feel. Eu tenho poucas feel, ok? Isso para substantivos contáveis, tá? E little? Quer dizer little? Little quer dizer pouco. Pouco no sentido de coisas que você não pode contar. Eu tenho pouca paciência. Então, a paciência você conta? Não. Então, little quer dizer pouco ou pouca. Né? Eu quero um pouco... Bota, coloca pouca água para mim. Então, pouca. Então, a água você não conta a água. Então, são coisas incontáveis. E a little quer dizer um pouco ou suficiente, né? Ah, eu tenho um pouco de esperança, né? Então, ó... I have, né? A little hope. Né? Eu tenho um pouco de esperança. Então, I have a little hope. Então, a little quer dizer um pouco ou suficiente, né? Lembrando que não posso contar também. É para coisas uncountable, né? Incontáveis. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, revisando tudo o que eu falei aqui. Então, o que que quer dizer feel? Vou colocar aqui. Oh, que eu vou isso para baixo. O que que quer dizer feel? Quer dizer poucos ou poucas. E o que que quer dizer a feel? Quer dizer algumas ou alguns, né? O que que quer dizer much? Quer dizer muito. Muito no sentido de coisas não contáveis, né? I have... Eu tenho muito... Eu não tenho muito tempo. I don't have much time. Eu não tenho... O tempo conta? Não. Então, o tempo não conta. Eu tenho muita esperança. Como é que eu falo isso? Eu tenho muita... I have much hope, né? Eu não... A esperança a gente não conta. E a little? A little quer dizer um pouco ou suficiente. Coisa suficiente. Um pouco. Vamos lá. I quer dizer many, muitos ou muitas para coisas contáveis. E little quer dizer pouco ou pouca. Para coisas não contáveis. Uncontable. Ok? Então, eu vou sortear aqui algumas palavras. E a gente vai ver se ela vai fazer parte de many, much, se ela conta, se ela não conta. Vamos lá. Primeira palavrinha. Car. Car quer dizer carro. Carro. Eu compro carro? Sim. Então, quais os que eu posso usar? Many. Eu tenho... I have many cars. Eu tenho muitos carros. Eu posso usar o view? Feel? Posso. I have a few cars. Eu tenho poucos carros. Então, I have a few cars. A feel, posso usar? Posso. Como é que eu colocaria? I have a few cars. Seria como a tradução. Eu tenho poucos... Não, alguns carros. Pouco é para feel. A feel, eu tenho alguns carros. Então, carro seria countable. Coisas contáveis. Vamos lá. Na próxima palavrinha, o que eu tenho aqui? Eu tenho dress. Dress quer dizer vestido. Eu posso contar vestido? Posso. Então, eu posso usar o many, eu posso usar o feel e o a feel. Certo? You have many dresses. I have few dresses. I have a few dresses. Então, eu tenho alguns vestidos. Eu tenho poucos vestidos. E eu tenho muitos vestidos. Então, countable. É um substantivo contável. E aqui, vamos lá. Vamos ver a próxima palavrinha aqui. Ah, vamos aqui. Wara. Wara quer dizer água. Água eu posso contar? Não. Então, o que eu posso contar? O que eu posso colocar para a água? Much. Eu quero beber água. Eu quero beber muita água. Eu quero uma quantidade muito grande, mas eu não conto a água. Eu não conto uma água, duas águas. Eu conto a garrafa, mas a água eu não conto. Então, much. I want to drink much water. Certo? Eu quero beber muita água. Água é incontável. O que eu posso usar little? Eu quero pouca água. I want. Eu quero pouca. I want o quê? Little water. Eu quero um pouco de água. I want. Eu quero beber um pouco de água. Então, I want to drink o quê? A little water. Eu quero um pouco. Só um pouco. O suficiente. Certo? E pessoas? Eu posso contar? People. Sim. Eu posso usar o many, many people. Many people, perdão. People já está no plural, né? Many people, few people e a few people. Porque pessoas eu posso contar. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, enfim. Vamos lá. Vamos ver aqui que palavrinha que é. Money. Money eu não posso contar. Um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiro. Não posso contar. Certo? Então, se fosse dólar, tudo bem. Mas money não. Então, money eu não posso contar. Então, eu uso much money. I don't have much money. Eu não tenho muito dinheiro, né? Eu tenho pouco dinheiro. I have little money. E a little? Eu tenho um pouco de dinheiro. Eu tenho o suficiente, né? I have a little money. Então, money é uma palavra que não se pode contar. Vamos lá. Time. Time eu posso contar? Não, gente. Eu não posso contar time. Time, ó. Eu uso much. Eu uso little. E a little pra much. Time quer dizer. Certo? Então, eu tenho aqui. Eu não tenho muito tempo. I don't have o quê? Muito. Much time. I don't have much time. Eu não tenho muito tempo. Então, eu tenho pouco tempo. I have little time. Eu tenho pouco tempo. Eu tenho só um pouquinho de tempo. Tempo suficiente. O que eu tenho? I have a little time. Então, time também é uma palavra que a gente não conta, não é verdade? E a palavra table? Table eu conto. Então, eu uso many table, feel table e a feel table. Muitas mesas, poucas mesas e algumas mesas. Então, eu posso usar para coisas contáveis. Many, feel e a feel. Hope. Hope quer dizer... Deixa eu tirar aqui. Tem dois aqui. Hope quer dizer esperança. Eu tenho esperança. Eu posso contar esperança? Não. Eu não posso contar esperança. Uma esperança, uma esperança, uma esperança. Não posso. Então, eu tenho muita esperança. I have much hope. Eu tenho pouca esperança. I have little hope. Há um pouco de esperança. There is a little hope. Que há um pouco de esperança. Existe uma esperança. Então, o quê? Existe um pouco de esperança. There is a little hope. Certo? Sugar. Sugar também não posso contar açúcar. Um açúcar, dois açúcares. Não. Não existe isso. Então, much, little e a little para sugar. Certo? E coffee. Ai, eu quero muito café. Eu não quero. Não. Eu não quero muito café. Então, o quê? I don't want much coffee. Eu quero um pouco de café. I have o quê? A little coffee. Eu quero um pouco. I want. Eu quero pouco café. Quero pouco. I want little coffee. Então, eu posso usar little, a little e much para essa palavrinha. Bom, e a última palavrinha? Não, ainda tem mais uma. Tem duas. Friends. Friends eu posso contar. I have many friends. Eu tenho muitos amigos. Have many. Eu tenho poucos amigos. A few. Não, perdão. Feel. Eu tenho. I have few friends. Eu tenho poucos amigos. Eu tenho alguns amigos. O que eu coloco? I have a few friends. Então, assim, gente. A palavra friends eu posso usar many, feel e a feel. Certo? Com essa palavrinha. Por quê? É uma palavra que eu posso contar. Né? E a última palavrinha. Compero. Compero quer dizer computador. Eu posso contar computador. Então, ó. Eu uso many, feel e a feel. Certo? Many, muitos computadores. Feel, poucos computadores. E a feel, alguns computadores. Ok? Então, meus amores. Feita essa revisão. Estudem o capítulo 8, 9 e 10. Que fala tudo sobre contáveis e não contáveis. Tá? Na próxima aula. Tá? Dia 22. É a quarta-feira. 22 de julho. Vai ser a nossa segunda prova. Que é a P2. Né? Então, o que eu vou fazer? A aula de semana que vem. Eu vou estar lendo a prova com vocês. Eu vou ler todas as questões. Como eu fiz a P1. Eu li e expliquei. Então, eu vou explicar. Tá? Que tá muito fácil. É só sobre isso aqui. É a parte só gramatical. E vou falar com vocês. Vou explicar todo o passo a passo da prova. Para eu ficar melhor. Ok? Então, meus amores. Qualquer dúvida. Acredito que vocês tenham entendido. Porque é um conteúdo bem fácil. Bem tranquilo. Tá? E mais qualquer dúvida. Eu estou aqui. Tá? Qualquer coisa. É só me ligar. Mandar o WhatsApp. Como vocês mandam. Como vocês estão enviando. Né? E assim. Eu quero participação de vocês. Ok? Então, eu fico por aqui. E até a próxima aula. Com a leitura da nossa P2. Tá? E estudem, hein? E fiquem em casa também. Amores. Um beijo. Beijo. Bye, bye. E aí, tchau. E aí, tchau.